Na data mais romântica do ano, nada como sair para comemorar o amor e a afetividade de um parceiro para com o outro. Aproveitando o dia dos namorados, esta congregação evangélica caprichou na decoração e deixou o clima pra lá de romântico. Aqui, marido e mulher aprendem ensinamentos bíblicos sobre como buscar bênçãos para o casal e, consequentemente, para a família. Pregação, louvores e, no final, aquela degustação. Esse foi o primeiro encontro de casais organizado pela Igreja Assembleia de Deus Ministério Gênesis, situada no bairro Nova Caxias. É o objetivo que tem a Igreja de aproximar cada casal, porque hoje em dia a sociedade tem uma imagem diferente, a banalização dos casais da família. E nós temos esse trabalho, um trabalho da Igreja, e nós lutamos por isso. Para o casal Zaqueu e Diana, investir em um namoro saudável, baseado na palavra de Deus, é plantar bons frutos para o casamento. Gente, graças a Deus, por a oportunidade de estar aqui, nesse encontro de casais, primeiro encontro de casais, né, realizado pelos irmãos desta igreja, né, o grupo de irmãos que tem elaborado essa festa, né, para enriquecer cada dia mais a nossa vida através da palavra de Deus que é aqui ministrada. Gostoso passar o dia dos namorados, edificando a família, ouvindo a palavra? Com certeza, né, nos dias que nós estamos vivendo hoje, né, a família é a base de tudo, né, família é um alicerce, né, os filhos, né, é muito edificante estar aqui nesse dia. Então, no compasso da canção, ouça a melodia do amor tocar, se a minha voz calar...